Semana que vem, o presidente Lula faz mais uma viagem para o exterior. Agora vai participar da CARICOM, a cúpula da Comunidade do Caribe, na Guiana, e da oitava cúpula da CELAC, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, no arquipélago de San Vicente e Granadinas. Na pauta, questões indígenas, segurança nas fronteiras e segurança alimentar na região. Essa região da fronteira com a Guiana, inclusive também com a Venezuela, é uma área de reservas indígenas que flutuam, desconhecem as fronteiras. Então, são temas inerentemente bilaterais. E a questão do crime transnacional é um problema para nós, mas também é um problema enorme para esses países menores e mais frágeis que têm menos condições de combatê-los sozinhos. Então, cooperação na área policial e na área de defesa também. A atualização do plano da CELAC de segurança alimentar, que também dialoga muito com as prioridades do Brasil no G20, e o Brasil participou ativamente, junto com os demais países e com o apoio da FAO, para a elaboração desse plano, que é um marco importante do diálogo e cooperação na região. Teremos também, nessa cúpula, uma oportunidade de fazer justamente uma avaliação sobre os progressos alcançados. A CELAC de segurança alimentar, que é um marco importante do diálogo e cooperação na região. E aí